3, 2, 1, virou! Vamos lá! Fala, Gabriel! Fala, galera! Mais um vídeo do Final Level. O vídeo de hoje a gente vai fazer aí uns exercícios de atividade física e tudo mais. Já fica feliz. Meu Deus, vocês estão animados, velho. Tá bom. Eita, eita! Toma, Jair, nunca mais levantou. Mas não é só a gente. A gente tem dois convidados aí ilustres. Na Smart Fit. Na Smart Fit. Primeiro convidado. Primeiras damas. Primeiras damas. Vem, graça. Vem. Vai, 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 vai. Todo mundo sabe quem vem agora. Quem vem agora? Samir. Samir Goulart. Não é mais alta energia. Não é mais alta energia. Não é mais alta energia. Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo muito diferente aqui, galera, que é o seguinte. A gente vai usar o tobogã. É uma herança. E hoje a gente vai fazer um desafio do emoji. Babei. Hoje a gente vai fazer um desafio do emoji no tobogã. Como é que vai funcionar? Eu sei lá. A gente vai fazer aqui primeiro a gente vai que é fácil pra gente dar aquela esquentada. Mas só 30 segundinhos, né? 30 segundinhos. Como é que vai ser? 30 segundinhos e sobe. E sobe. E aí, o seguinte. Na hora que você souber a resposta, a gente vai levantar a placa daqui. Qual o tamanho da placa, Grace? 1 metro e meio de placa. Vai ali na placa, ó. Gigante. Eles vão levantar. Quem souber a resposta, escorrega gritando qual é o fundo. Escorrega. Se errar, tem que subir de novo. Tem que subir de novo. E o detalhe. Pra subir, tem que pagar mais 30 de gente vai que é fácil. Isso aí. Qual os exercícios vão ser hoje? Bom, o primeiro exercício a gente vai fazer, ó. Polichinelo. Polichinelo. É pra começar já? Não, não, não é não. A segunda subida a gente pode fazer o bando. Polichinelo. Sabe? Terceiro, a gente faz o Polichinelo aqui, não. Polichinelo trocado. Tem, 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 quietinho. Beleza? Tá. Beleza, aí você vai lembrando a gente na hora. Na hora que souber o emoji, você pula falando, você já vai deixando gritando. Tipo, você tem que dar uma tarde, velho. Entendi. Galera, quando bater 5 milhões, a gente vai dar o vasário. A gente vai pra outra casa. E a casa, quem vai escolher? Quem vai escolher? Nós. Eles. Vocês, é claro. Então, escolha uma casa boa, por favor. Meu Deus do céu. Já manda pros amigos, compartilha. Casa nova, vida nova. É a sua oportunidade de botar o final do lado da sua casa. Você escolhe a casa. Você mora aqui, do lado da minha casa. É a sua oportunidade. Então, vambora. Vamos pro vídeo. 30 segundos, valendo. Bora, bora, bora. Fica no lugar, sai do lugar não. Alça o braço, Gabriel. Respira. Bruma e matou. Respira. Bora, bora. Dá uma chance no dia. Vai, bora. Mais alto. Vamos, bora. Eu posso abrir o som adaptado. Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1. Vai agora, vai correr, vai correr. Corre! Aí, eu e Grazi aqui já estamos vendo o que que é aqui. Eu acho que vocês vão demorar um pouquinho, hein. Você já sabe qual é, meu fã? A gente acha que sim. Mas tá esquisito o negócio. Acha? Esquisito, não tá? Tá esquisito. Vai! Bora! Não, pô, tem que saber qual filme é antes de ser, pera aí. Claro que é, pode ser saber o filme. É, pô, pode ser saber o filme, tá bom? Posso dar dica? Pode. É uma animação. Vai! Vai! Tem que encostar a barriga no chão. Tá me tirando. Vai, valendo agora. Isso! Boa, vai! Vai, meu filho, vai, vamos! Não é fitness? Vai! Vai! Olha! Mandou uma variação. Mandou uma variação. Boa, boa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai ver, a barra tá no chão. Vai, tá sensualizando. Pode sensualizar enquanto faz o bubby? Bora! Calma! Acabou nada! E aí? Tem que ir a longe pra parar. Quatro! E aí, pô! Vai! Mais dois, mais dois! Mais dois! Um! Cadê? Já tá tranquilo, já tá tranquilo. Próximo filme! Vai! Oi, que é grande. Vem quietinho. É a história sensível. Mais um negócio. Guerra das Estrelas? Qual a premiação disso, hein? Nada! Estrelas? Ô, meu Deus! Guerreiro está lá! Força do Guerreiro! Quero! Gente, tá fácil, gente! Mais ou menos. Tá igual o Rio! Tá fácil! Bora! Gente, o que que tem ali? Uma estrela e uma espada! Uma espada! Vamos simular, vamos simular! Uma espada! Nham, nham! Ah, já sei! Estarou! Uh! Demorou, né? No fundo dos meus olhos... Bate, bate! Deixando o foco, não! É que eu acho que quando a galera viu as espadas, pensaram que era uma coisa medieval. Que é uma das estrelas da Star Wars? É, né? Certamente que sim! Vai! 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 Feliz! Felicidade! Tá feliz? Olha! Caramba, mandou um passinho, ó! Ai, não pisa no negócio! Vai! Cinco segundos! Vai! Quatro! Três! Dois! Dois! Um! Corre! Não! Desgraçado! Muito fácil, hein? Três! Dois! Um! Vai! Era do gelo! Era do gelo! Ai, ai, ai! Quando eu pensei, ele tava no meio! Que aí, gente? Tava fácil esse! Eu vou ultrapassar a ilha do Tobago agora! Para! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Vamos ver quanto eles... Oito! Nove! Dez! Nove! Doze! Dez! 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 Um! Vai! Quarta fase! Esse tá esquisito, gente! Esse tá estranho, vai! Tem o PlayHard! PlayHard virou robô e o sabonete do Dinheiro Voador! Quê? Sabonete do Dinheiro Voador? Eu tô sem óculos, mano! Achei que era um sabonete! Pega o poço! Ai, cara! Quase que eu ia, velho! Não é... Não é transformar, não, velho! O cara vira robô? Ele perde dinheiro! Tá difícil! Esse tá difícil! Dica! Não é eu o robô, não! Então, ó! Ó! Ó o robô! É aquele com o... Aquele ator que morreu? Superman! Dica! Dica! É o Tony Stark! Que é o Iron Man! Ah, ele foi! Ô, ele inferno! Eu fiz um negocinho do peito aqui, ó! Pô, não teve desculpas, gente! Mandava muito mal, mas tava difícil! Agora é o perp! Não é mais alta energia! Gabriel! A gente tá deixando porque tu tá precisando de perder o pezinho! Tô ligado! Parece ferídico! Carrega no chão! Elias, pra ficar lindo! Chega da graminha! Agora é que eu esqueci de soltar relógio! Trollê! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Força! Nunca desistir, não é mais alta energia! Pra começar o exercício, só 30 segundinhos e perp! Ela contando, ela pára o tempo aquela moça! Ela pára! Mi, 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 mi! Olha aí, ficou a vilanesa agora! Próximo Rebols! Esse eu não sei, deixa eu ver aqui! Ih, nunca nem assisti! Nunca nem vi, não! Tá, esquisito! Dois policiais no espaço! É guardião da galáxia? Não pode chutar! Ah, não pode chutar? Não, mas pera aí! Eu fiquei com dó de pular e errar! Ah, é a vida, né? A gente vai que é fácil. Policial da frente. Vai. 30 segundos. Bora. Bora. Vai, 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 vai. Tem quietinho, tem quietinho, tem quietinho, tem quietinho. Tem, tem, tem quietinho. Vai, vai. 5, 4, 3, 2. Corre, chefe. Então vira, galera. Esse tá fácil. Esse tá fácil. Tá fácil. É cá, field. Boa. Caiu de maduro, ó. Levou. Eu não tava olhando. Eu vou descer só como é que o Bruno desce aqui, ó. Ó o Bruno descendo. Ó o Bruno. Que coisa. Marlinda. Morreu. Bora, 30 segundos. 30 segundos. Lá em cima. Tá descansando pra caramba lá em cima. Vambora, acelera, acelera, acelera. Acelera, acelera muito, devagar. Que animação, Bruno. Cadê a animação, Bruno? Não, não, hein. Volte. Morra não, vou parar o cronômetro. Vai. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, subiu. Tô tomando água na cara. 3, 2, 1, virou. Se vira no braço. Se vira no braço. Se vira no braço. Vem que esse é legal, esse é o bom. Os dois pontuam o quê? O Bruno caiu primeiro. Vocês que decidam isso. O Bruno caiu primeiro. A regra é essa. O Bruno caiu primeiro. É ponto do Bruno. A regra é clara. Ponto do Bruno. Vai, vai. 30 segundos. Vai, 27. Bora, bora. 25, vai. Aqui no declínio é difícil, velho. Vai, vai, vai. 26. Vai, tá acabando o tempo. 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1. Boa! É isso agora que eu passo. 3x2x2 e o Géber tá com 0. Parabéns, seu cocô. É minha vez agora, família. Esse tem que pensar um pouquinho. Vira. Acertei, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Grazi acertou, facinho. Que isso, Grazi? Transforme, transforme. Droga! Pô, Bruno! Você tá vacilando, Bruno! O bruno tá dando a resposta pros outros e tá pulando na piscina mesmo assim. Esse é o tal do mula. Paca a barba! Vai a barba pra ele! Bota a barba! 5, 4, 3, 2, 1, boa! Corre lá, Jaime, corre lá! Tô fazendo um pouquinho pro bruno, obrigado, bruno. Dá pra compensar a cagada do bruno. Nunca vi! Quero fazer um ponto! Será que um dia eu vou vencer na vida? Bora, Gelli, vem! Vem! Vira! Vem! Eu sei! O que é isso? É... Eu sei o que é isso, toma! Residentível! Residentível! Ai, mano, eu sempre lembrava como era! Caramba, Gelli! Eu queria participar do vídeo! Tem mais alta energia! 5, 1, 3, 2, 1, e sai correndo! Vai, 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 vai! Tem, 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 tem! Ah, muito legal esse! Achei fofinho esse! Esse é muito legal! Mas, Bruno, sobe! Prepara, galera! Ô, Gelli, se não for nesse, meu filho, desiste da vida! Esse eu acho que vai descer aos 4! Você também acha? Vai! 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 Levanta! Gabriel chegou primeiro! Gabriel chegou primeiro! Gabriel chegou primeiro! Que droga! Ô, Gelli! Eu tenho medo de descer e não valer de nada! Ah, Gelli! Vai, burp! Igual na vida! Vai, vai, vai! Se você cair, você levanta no salto! Vai, vai, vai! 3, 2, 1... Mais um! Beleza, Gabriel! Corre! Olha! Aí sim, Gabriel! Isso aí, isso aí! Tá milanesa, hein? Olha aí! Passar na salinha! Gelli! Assim, a minha dica é... Já desce! Já desce! Vai! Ele, Potter! Corre! O chefe chegou antes! O chefe chegou antes! O chefe chegou antes! O chefe chegou primeiro! Uma dádiva dos ninjas! Aqui na frente! Aqui na frente! Vai! 10 segundos! Bora, bora, bora! Vai! 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, mais um! Mandou bem! Corre, corre! 4 pro chefe, 4 pro Gabi e 3 pro PlayHard e 0 pro Gelli! Caramba! Tô decepcionada, Gelli! E eu ia fazer o quê? 3, 2, 1, vira! Tão fácil que tem 5 filmes dele! Crepúsculo! É Crepúsculo! É Crepúsculo! É Crepúsculo! Caiu os dois! Caiu junto! Caiu os dois! Ninguém falou! Ninguém falou! Crepúsculo! O Gabriel e o Gelli pularam ao mesmo tempo! Mas o Gelli não falou! Eu falei! Não falou! Não tá alegre! Não falou! O que você tá fazendo? É o que ninguém desceram e não falaram! O Gabriel falou! O Gabriel falou! O Gabriel falou! Tem Whistul lá, tem Whistul aqui! O Gabriel falou! Vai, 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 vai. Vai lá. Trinta segundos, hein? Burpee. Desceu. Vai. Isso. Pode se jogar, se joga, se joga. Boa, boa. Boa, vai andando pra trás não. Essa frente, essa frente. Vai andando pra trás não, vai. Pra frente, pra frente. Dez segundos. Que isso, gente. Nove. Bora, bora. Cinco, quatro, três. Hit, vai que é fácil. Corre, Zéli. Dá mais a três dias. Corre. Subiu, subiu. Olha. Se empolgou, menino. Se joga e pensa no caminho. É, esse aqui, ó. Olha a dica, presta atenção, já vai. Ela tá me segurando aqui, ó. Ela tá me segurando. Vai ser questão de velocidade. Três, dois, um. Vamos. Fala, Gabriela. Gabriela não falou. Ponto pro chefe, Gabriela não falou. Vai, polichinealo, lá na frente, vai. Que isso? Não, tá mais alta, energia. Tá fácil ou tá difícil, família? Eu não compreendi, mas tá tudo bem. Beleza, tá difícil. Vai. Que? Matrix. Desgraçado, era isso? Era isso? Era. Era. Desgraçado, era isso? Safado! Não, Brin, desempate meio do chefe. Bota aí. Bota mais um desempate meio do chefe. Se eu chegar primeiro, eu ganho tudo. O Miseráfran é um gênio. Galera, é o último agora, desempate, valendo dois pontos. Eu não vou empatar. Valendo 20 pontos. Só o gênio, meu. O gênio tá com um ponto. 3, 2, 1. Fala pra todo o dinheiro. Olha lá, Vim. Olha lá, Vim. E você? Ninguém acertou. Eu acertei, falei. Não é? Todo mundo quer. Eu quero. Todo mundo quer. Eu quero, hein? Todo mundo quer. Eu ganhei o dinheiro. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei o dinheiro. Eu ganhei o dinheiro. Eu ganhei o dinheiro. Eu ganhei o dinheiro. Eu ganhei. Fala, Geli. Não esquece. Geli, fala, Geli. Ele não falou. Você não falou. Pula, Geli. Pula. Pula. Ninguém acertou ainda. Ninguém desceu. Corre, viúda. Não é mais alta. O que é que é seu milionário? Mandou muito. Vencedor, então, foi Sally Glass. Com quantos pontos? 20 milhões de pontos. Já ligou? Já não deixou justo? Isso aí. Muito obrigada, Grazi. Muito obrigada pelos seus conhecimentos de emoção. É muito bom. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí. Se inscrever no canal. Beijo, gente. E até a próxima. Tchau. Na mais alta energia. Bora, Shab, me ajuda. Vai levar pra piscina. Tira o tênis, tira o tênis. Isso não vale, não, hein? O que é que a Fano foi? Foi matar a gente. Foi matar a gente. Cagão. Vai levar pra piscina. Vai levar pra piscina. Vai levar pra piscina. Vai levar. Ela queria lá em cima. Calma, é alta energia! Ai... Vai...